A gente está antecipando a primavera, no Tudo de Bom, a gente já está do lado da dona Neuza Nunes. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, Fabiola. E dessas flores belíssimas, dessas orquídeas lindas, há quanto tempo já que a senhora faz esse cultivo delas? Olha, mais ou menos uns 15 anos, 20 com plantas, mas orquídeas uns 15 anos que eu me dediquei, só as orquídeas. Aqui tem algumas espécies, tem muita gente que acha que a orquídea trabalha no cultivo, em casa e tudo, mas é fácil? Qualquer pessoa pode ter hoje uma orquídea em casa? É fácil, uma orquídea é bem fácil de cultivar, ela não precisa de muitos cuidados, desde que ela esteja no lugar certo e também não ponha muita água. Ela gosta de terra molhada? Terra úmida. Mesmo não, o substrato, né? O substrato. Ela tem que ficar pouco úmida, não assim, encharcada, né? E tem as plantas, as orquídeas que necessitam mais de água, que são essas aqui, as vandas. Elas têm que serem regadas todos os dias. Quanto mais água, melhor. Aquela com aroma de chocolate, ela não está aqui hoje. Ela não veio hoje. Essa daqui, ela é muito perfumada. Essa e aquela outra lá também, ó. Muito linda. Gente, eu queria ver, vamos ver um pouquinho mais pra cá, dona Neuza. Olha só que linda. A senhora sabe o nome de quase todas elas, né? Bem, todas. Todas. Então já são 15 anos. As que estão aqui, pelo menos, eu sei, né? Então vamos lá, vamos começar por essas laranjinhas aqui. Essas são quais? Essas são os dendobres. Essa belíssima aqui, espetacular. É uma vanda. É a que precisa de muita água. Essa daí pode pôr água à vontade. Pode ficar no sol ela? Não. Não pode? Sol, assim, luminosidade boa, mas não sol direto. Tá. Essa branca aqui? É a mais comum, você vê. É a mais comercial. Você vê em mercado, em tudo quanto é lugar, você vê essa orquídea. Talvez pela durabilidade dela, né? Que ela dura muito. Então, em decorações, é as que mais se usam. Aí a flor, às vezes, some todas as flores, fica só aquele talo ali, mas tem vida, né? Tem, com certeza. As pessoas acham que ela, quando sai a flor, tá morta e terminam jogando fora. É o maior pecado. É, infelizmente, né? É lamentável acontecer isso, porque ela precisa ser colocada num lugarzinho onde tenha luminosidade indireta e vai, com certeza, florescer depois. A orquídea, as pessoas, elas podem usar também no sol ou é um tipo de planta que só pode ser cultivada dentro de casa, num apartamento? Bem, Márcio, tem as orquídeas para os apartamentos, assim, que são as falenópolis, que são mais adequadas, que ela não gosta muito de luminosidade, assim, mais forte. E tem as outras que você pode adaptar no sol. Adaptar primeiro, vamos colocar no solzinho, depois ela vai até chegar a ter mais luz. Qual o nome dessa daqui? Isso aí é uma brácia. Olha, deixa eu passar aqui rapidinho, que eu vou ficar nesse cantinho aqui para mostrar. Essa daqui, ela é um pouco mais escura do que a que a gente viu lá no começo, né? É, uma vanda também, né? E tem várias cores dela. Pelo menos em casa eu tenho várias, azul, amarela, coral. Um verdadeiro orquidário. É, não, é um orquidário, né? Simples, mas é um orquidário, dentro do que eu posso fazer, né? Bom, e a proposta de trazer a dona Neuza para cá foi justamente para a gente antecipar essa primavera que começa no dia 23 de setembro. É, eu posso dizer, assim, aliás, a senhora pode dizer com todas as vezes, primavera é mesmo a estação das flores? É quando elas estão muito mais bonitas do que em outras épocas do ano? Com certeza. Colorido, tudo? É isso mesmo, é. Eu acho que a primavera, ela vem, as plantas vão desabrochando as flores e praticamente é o mês de mais flores é a primavera. Aí, ilumina tudo. Tem exposição esse mês de setembro? Quer dizer, está acabando setembro, outubro. A exposição já vai falar. Eu terminei ontem uma, né? Então, agora eu vou dar um descanso em casa, para elas também, né? Que fica para lá e para cá, não é muito bom. E vou, a primavera vai ser na minha casa. Então, está aí o Instagram da dona Neuza, é Neuza Orquídeas. Pronto. Muito obrigada, né? Tem o Facebook também, qual é o endereço do Facebook? Neuza Orquídeas também? É. Então, dona Neuza, muito obrigado e parabéns pelas plantas. Obrigada a vocês. Por deixar esse cenário aqui mais lindo. E que seja uma primavera cheia de flores, né? Vai ser, com certeza. O perfume está maravilhoso aqui. Muito obrigada, dona Neuza. Valeu. Obrigada. Obrigada.